O Abrigo Esperança em Governador Valadares completa nesse mês 20 anos de existência. São duas décadas de muito trabalho, esforço e dedicação. O espaço da instituição Sem Frens Lucrativos oferece acolhimento e amparo aos pacientes de outras cidades durante tratamento oncológico e renal crônico. A reportagem vai destacar aqui, pode balançar. O ano era 2003. A rotina de pessoas de outras cidades da região que precisavam vir a Governador Valadares para o tratamento de câncer e de doenças renais começou a mudar. Nascia o Abrigo Esperança, um marco na história de muita gente. Um local de acolhimento para esses pacientes e os acompanhantes. Percorrer centenas de quilômetros de volta para casa, depois de passar por procedimentos agressivos, já não era mais necessário. Era a esperança de mais um apoio no combate à doença. Via a necessidade de ter uma casa de apoio em Valadares, porque essas pessoas são de muito longe e muito sofrimento. Então eu fiz uma casa de acolhimento. Lógico que tudo começou muito simples, mas foi o amor. Quando eu vi essas pessoas chegarem, que saiam de casa 3 horas da manhã para chegar para fazer uma rádio, uma quimio, e depois daqui me ia embora sem pessoa fisicamente debilitada. Então isso me tocou profundamente. Não tinha condições financeiras nenhuma. E comecei mesmo por amor e com fé. As fotos trazem à fundadora do Abrigo, Zélia Glaucia, lembranças de cada etapa passada até chegar ao que a instituição se tornou. Muita gente caminhou junto e muitos ficaram pelo caminho, mas todos dividiram as próprias histórias, diferentes, mas nunca indiferentes, como a da própria Zélia, que foi acometida pela mesma dor dos pacientes que ali estavam. Três anos após a fundação do Abrigo Esperança, eu fui acometida de um câncer de mama. E debilitei também, fiz seis meses de tratamento, até hoje ainda faço acompanhamento. Mas assim, passei por todos os processos que os pacientes passam, passei por radioterapia, passei por quimioterapia, mas eu tinha certeza que eu tinha sido escolhida por Deus para ter o Abrigo Esperança e passar por isso também. Porque alguma coisa em mim precisava ser melhorada. A ampliação e a evolução da capacidade da estrutura de acolhimento veio com o tempo, por meio do esforço da equipe em buscar doações e ajuda, muitas por telefone e também pelo bazar. A conquista da sede própria foi em 2003, pela doação de um fazendeiro de governador Valadares. Comecei em programas de televisão. Num dia só eu fui em umas três emissoras, eles abriram as portas para mim e eu fui de cara e coragem, sem marcar, sem nada. E no último que eu fui, eu já estava muito, eu sou uma pessoa muito firme, eu sou uma pessoa de ação, eu não sou de chorar, eu tenho ação. Mas nesse dia eu desabei lá na frente das câmeras e comecei a chorar. E aí alguém estava sentado em algum lugar, no momento certo, a pessoa certa, me assistindo. E essa pessoa no outro dia veio aqui e me fez a proposta de adquirir a sede para o Abrigo Esperança. Foi através dessa reportagem, dessa aparição minha, exposição minha mesmo, da minha imagem, com minha emoção e tudo, porque eu coloquei meu coração na hora, batendo ali na frente. Não adiantava eu falar bonito, eu tinha que falar o que o meu coração estava pedindo. Esse espaço aqui foi o que sofreu a maior transformação ao longo desses 20 anos. Nada era dessa forma que não, não havia esses dormitórios, o chão era de terra batida, não tinha essa estrutura que se tem aqui hoje. E foi tudo construído com ajuda e com doação. Nesse período, pelo menos 5 mil pessoas foram ajudadas, foram beneficiadas aqui pelo Abrigo Esperança e teve esse local como as suas casas. A gente coloca muito amor e tudo que faz. Se não tiver amor, não tem jeito, né? O amor é o principal de tudo. Esse amor todo faz a diferença para quem precisa do atendimento, como a dona divina, de 70 anos, que é da cidade de Mantena, no Vale do Rio Doce. Ela é acompanhante de um irmão que está em tratamento de câncer de fígado. Aqui nós não somos assim, nós somos uma família, sabe? Aqui é todo mundo que a gente conhece, que é igual a família, se torna família, né? E o pessoal recebe a gente muito bem, graças a Deus, tanto da parte da recepção como as cozinheiras. É tudo gente muito boa. Só temos que nos agradecer mesmo a Deus por tudo isso. Para o morador de Malacacheta, no Vale do Mucuri, o seu João Maria, que viajava 220 quilômetros para tratar o câncer, o abrigo deu mais esperança de vencer a doença, se transformou na segunda casa. A gente veio aqui, a minha companhia, que veio comigo uma vez, pegou e conversou com ela, a gente acertou tudo direitinho. E, graças a Deus, eu já estou esperando com duas semanas para ir embora. E agradecer isso, que são as pessoas, muito gente boa. A gente vai embora com o coração meio partido, mas tem que ir, né? Assim, o abrigo segue, tendo a esperança sempre de mãos dadas, com a fé e com a gratidão. Sensacional o trabalho do abrigo de esperança, sensacional, né? Todos quantos puderem ajudar com o recurso, com o trabalho voluntário, né? Você que é psicólogo, procura lá, procura a turma, vê o que vocês necessitam aí. Sempre tem uma área que dá para a gente aperfeiçoar, né? Aqui falta muito acompanhamento com isso. Vai lá, eu quero ofertar o meu trabalho, né? Aí, isso é legal demais, esse tipo de ação. E a turma aí, né? Os governantes que possam também viabilizar recursos, né? Porque tem recursos disponíveis para esse tipo de coisa no nosso país, né?